No Sete Expo 2015 eu converso agora com Ednei Narchi, ele é vice-presidente executivo do CONAR e participou do painel sobre restrições publicitárias nos meios de comunicação. Tudo certo, Ednei? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Com relação à autorregulamentação publicitária, na sua opinião, ela é um instrumento válido para a sociedade brasileira? Extremamente válida. A autorregulamentação publicitária é um mecanismo que existe em dezenas de países pelo mundo. As economias mais evoluídas da Europa já a praticam há dezenas de anos. E aqui na América Latina o CONAR foi o introdutor desse mecanismo de controle voluntário contra abusos que possam ser cometidos por propaganda comercial. Depois de nós houve autorregulamentação aprovadas na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, no Peru, enfim. A autorregulamentação é um mecanismo voluntário, normalmente com a adesão de anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação que fornece à sociedade na qual ela está inserida a certeza de que toda a mensagem publicitária transmitida está dentro de padrões morais defensáveis. Ela é verdadeira, ela não contém abusividade, ela não está contando uma mentira, não ofende quem quer que a assista. E especialmente está facilitando, está ajudando a população a poder exercer uma opção de consumo dentro de informações importantes, válidas e lícitas. Tá certo, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço. Sete Expo 2015, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.